Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 4 do livro do profeta Amoz. Mesmo assim vocês não se voltaram para mim. É o lamento repetido cinco vezes. Deus fez tudo o que era possível para que o povo se voltasse para ele. Verso 1. Os israelitas se tornaram teimosos e obtusos como as vacas de Bazan. Na verdade o que a gente aprende aqui é que o pecado nos faz pastar, nos faz sofrer, nos faz nos comportar como animais. A única solução é voltar para Deus, atender esse apelo que o capítulo faz. Verso 1 ainda. Terrível pecado é oprimir os pobres e viver regaladamente como se nada fosse nada. Deus vê, Deus agirá. O verso 4 diz, pequem ainda mais. Uma ordem semelhante àquela que é dada no Apocalipse. Deus respeita a liberdade humana, mas o ser humano terá que dar conta disso. Versos 6, 8, 9 e 10. Deus usa fome, sede, pragas e até a morte para tentar salvar o ser humano. São as ações de um Deus que ama desesperadamente, entre aspas, essa palavra, porque aqui nós estamos usando mais um antropomorfismo, digamos assim, pra demonstrar o quanto Deus está lutando pela salvação humana. O verso 11 diz, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. E você, está preparado? Doze, um dia todos terão que se encontrar com Deus. As circunstâncias desse encontro dependem de nossas escolhas hoje. Verso 13, o Criador do Universo se revela, revela seus pensamentos aos seres humanos, quanto amor. Deus se revela, ore e leia a Bíblia, a suprema revelação do Senhor. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você muitas bênçãos de Deus e que nós possamos cada dia mais nos familiarizarmos com a carta de amor dele e estreitar nossa comunhão com o Criador.